Oi, tudo bem? Aqui é o Marcos Tito. Hoje eu queria gerar uma reflexão sobre a auto-percepção, para que a gente possa ter uma performance muito maior nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Às vezes a gente se sente injustiçado porque a gente derramou apenas uma gota de água naquele copo e ele transborda. Nossa, mas foi só uma gota. Só que o copo já estava muito cheio. Às vezes a gente chega com aquele relatório atrasado ou incompleto e aquilo gera quase que uma demissão ali no nosso trabalho. Ou a gente vai buscar a nossa esposa atrasado e ela, com 10 minutos de atraso, ela vem com todo um histórico da vida do casamento, reclamando de coisas do passado e a gente acha que aquilo ali é um exagero. Só que a gente não percebe que muitas vezes existe um histórico realmente em tudo que nós estamos fazendo naquele ponto. São vários atrasos, são relatórios frequentes que acontecem errados. Aquele copo já está muito cheio, eu já não tenho muito saldo positivo para que eu possa estar errando. Então tem uma hora realmente que aquele cheque especial chega no final e eu fico completamente travado, eu não consigo me movimentar. Então, o que é importante nesse momento? Que a gente consiga perceber, dentro de tudo que nós estamos fazendo, se nós estamos tendo coerência e constância. Reputação se constrói com constância. Eu preciso ter constância no que eu estou fazendo para que eu construa uma reputação. Muitas vezes a gente não percebe isso, a gente falha seguidamente com aquela mesma pessoa, naquele mesmo assunto, e tem uma hora que com uma pequena falha, aquele problema, ele realmente, a tolerância chega ao zero e a gente é prejudicada. E a gente se faz vítima, a gente se posiciona como coitadinho ou como injustiçado. Então, essa é a dica de hoje. Reflita sobre realmente se você vem construindo uma reputação, se você tem constância nas coisas que você está fazendo. e o que é que você pode fazer para que você possa perceber e analisar realmente se o que você está fazendo está de acordo com a entrega necessária, combinada com as pessoas que você se relaciona. Ok? Então, essa é a reflexão de hoje. Um grande abraço. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e a gente vai trocando aqui essa ideia. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.